Canal Top Mix Pressão Ui! Aquele amor gostoso, carinhoso Que você sabe fazer Que me deixa assim bem gozada, arrepiada Louca por você Vai tirando a minha roupa que eu tô louca Pelo teu prazer Com o teu jeitinho, safado, sem vergonha Indoido por você Faz, 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 faz amor comigo No treme, terra, tupinambá DJ Tinho, DJ Toninho DJ Claudinho a comandar Faz, 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 faz amor comigo Do treme, terra, tupinambá DJ Tinho, DJ Toninho DJ Claudinho a comandar Aquele amor gostoso, carinhoso Que você sabe fazer Que me deixa assim bem gozada, arrepiada Louca por você Vai tirando a minha roupa que eu tô louca Pelo teu prazer, pelo teu prazer DJ Toninho, DJ Toninho DJ Claudinho a comandar Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser pra você Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Enquanto o inesperado Arrepige um beijo Eu quero ser tua paz Melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua e o lua e o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Banda Mega Pop Show O Fenômeno do Pará Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Arrepige um beijo Eu quero ser tua paz Melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você Além do meu sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Além do meu sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Eu só choro Sem você na cama O quarto é frio e lembro De você A flor do jardim Já no choro Já não sente amor É o fim Vou sofrer sozinha Vou chorar Nada que o bom tempo Vou apagar Peço perdão A noite escura Não vai embora Que eu não sei viver Ah, eu não sei amar Que você me fez Foi me acostumada em nós assim Por isso volta Você leva no mal A flor do jardim A flor do jardim Já no choro Já não sente amor É o fim É o fim Você leva no mal Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar assim Só como o rio Que sempre deságua Do teu mar Foi Deus que escreveu No livro do amor Nossa história tão linda Nossa história de amor Vou esperar Por te voltar Banda Mega Pop Show Você leva na mal Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar assim Só como o rio Que sempre deságua Do teu mar Você leva no mal Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar assim Só como o rio Que sempre deságua Do teu mar Só como o rio Que sempre deságua Do teu mar Canal Top X Pressão E eu Hoje o sol Se apagou Porque me deixou Nem a lua Brilha mais Sem você aqui Sei que vai Entender Esse amor Sinto por ti Estás longe Mas você Vem pra mim Oh Carla Carla Vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Oh vem Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não encontrei ninguém Porque sei Que você Vem pra mim Onde eu errei Onde eu errei Onde eu errei Pra fugir de mim Mas eu sei Que você Vem pra mim Oh Carla Carla Vem pra mim Oh 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 Vem pra mim Oh vem Vem pra mim Vem pra mim Bruno e eu Hoje o sol Se apagou Porque me deixou Nem a lua Brilha mais Sem você aqui Sei que vai Entender Esse amor Sinto por ti Estás longe Mas você Vem pra mim Oh Carla Carla Vem Pra mim Oh 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 Vem pra mim Oh vem Vem pra mim Vem pra mim Teus olhos castanhos Cabelos longos Não encontrei ninguém Porque sei Que você Vem pra mim Onde eu errei Onde eu errei Onde eu errei Pra fugir de mim Mas eu sei Que você Vem pra mim Oh Carla Carla Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem 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 pra mim DJ Alisson Mills No comando do Top Mix Pressão Sou um homem inocente por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher, não consigo resistir Só quero te amar, vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor, adendi Para pro fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem, eu quero os lábios seus Me beija, amor Quero sentir outra vez Como da primeira vez Ah, 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 ah Banda do Top Mix Pressão Na penumbra do meu quarto Ouço passos na escada Queigo a luz na madrugada E procuro no meu quarto a minha amada Sinto o cheiro do teu corpo Na luz eu vejo a sombra do teu rosto Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher, não consigo resistir Só quero te amar, vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor, adendi Para pro fogo nessa mulher Ou dar um banho de língua quente Meu bem, eu quero os lábios seus Me beija, amor Quero sentir outra vez Como da primeira vez Como da primeira vez Top Mix Pressão Estou pensando em você Baby, não dá amor pra te esquecer Você é tudo que eu sempre sonhei Nossa história não pode acabar assim Mas hoje aprendi Que sem você fico perdido Só sei dizer eu te amo Por favor não vá Fique comigo Que eu preciso Ser feliz, amor Fique comigo Que eu preciso Ser feliz, amor Já não dá mais pra viver assim Te quero, amor Aqui perto de mim Já não dá mais pra viver assim Te quero, amor Aqui perto de mim Ai como eu te amo Ai como eu te quero Ai como eu te amo Ai como eu te quero Te peço por favor, me perdoa meu amor Eu sei que te magoei e prometo não errar outra vez Fique comigo, que eu preciso ser feliz amor Fique comigo, que eu preciso ser feliz amor Já não dá mais pra viver assim, te quero amor aqui perto de mim Ai como eu te amo, ai como eu te quero Eu posso ser a justiça, a desonestidade Eu posso ser o bem, eu posso ser a maldade Eu posso ser cantor, de um canto pela metade Eu posso ser infiel, romântico sem maldade Posso ser a esperança, extraviada num destino Um espírito que nasce em qualquer lugar Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser eu, eu posso ser o bem, eu posso ser a maldade Eu posso ser a justiça, a desonestidade Eu posso ser infiel, romântico sem maldade Eu posso ser a esperança, extraviada num destino Um espírito que nasce em qualquer lugar Eu posso ser o bem, eu posso ser o bem, eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser eu, eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser, o dono da verdade Eu posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser nós Tudo que eu não posso ser eu, eu posso ser você, eu posso ser u, eu posso ser nós Sou dependente desse amor sim Um dia eu já sofri demais Amei alguém que não me amou não Agora não vou me enganar Encontrei outra pessoa O seu amor é como o sol E o seu beijo é como o fogo Faz queimar Queimar tudo por dentro Vou te amar Esse é o meu sentimento Amor louco demais Satisfaz meu desejo Quero te amar O amor que nasceu em mim Foi Deus quem te trouxe Fiquei esperando por ti Foi Deus quem te trouxe Agora não vou me enganar Encontrei outra pessoa O seu amor é como o sol E o seu beijo é como o fogo Faz queimar Queimar tudo por dentro Vou te amar Esse é o meu sentimento Amor louco demais Satisfaz meu desejo Quero te amar O amor que nasceu em mim Foi Deus quem te trouxe Fiquei esperando por ti Fiquei esperando por ti Foi Deus quem te trouxe Foi Deus quem te trouxe Foi Deus quem te trouxe Eu fui buscar Eu fui buscar meus sonhos No lugar e vou Já tinha decidido Ficar rico Pra te envolver Resolvi trazer Todas as riquezas E colocar em você Pra te convencer Aprendi a falar inglês I love you, mate Vou te dizer Você é o meu ouro inteiro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Por teu lado Não me falta nada Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Por teu lado Não me falta nada Isso é Bruno e Trio Naquele dia Que me deu partindo Eu prometi pra você Que voltaria Eu fui buscar meus sonhos No lugar e vou Já tinha decidido Ficar rico Pra te envolver Resolvi trazer Todas as riquezas E colocar em você Pra te convencer Aprendi a falar inglês I love you, mate Vou te dizer Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado Não me falta nada Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Por teu lado Não me falta nada Você é o meu ouro negro Ao som das marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado Não me falta nada Canal Top Mix Pressão Top Mix Pressão Oi Vou te vestar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como loma Vou te caçar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto veneno Sentir aqui Só pra olhar Eu danço pra você E eu Danço pra você Amor só pra você E eu Danço pra você Amor só pra você E eu Pra te conquistar, ousar, armas que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim Você minha presa, como loma, vou te cançar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como um preso, vou te deixar Desses meus desejos, venha olhar pra mim Vou beijar sua boca, sinto o veneno Sente aqui, só pra olhar Eu danço pra você Dançar pra você Amor só pra você Dançar pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Yeah, yeah